Olá pessoal, Pedro Júnior aqui com vocês, aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre toxina. Toxina vem do nome tóxico. É uma coisa que você sabe, não é nada bom para o seu organismo. Quando você está intoxicado, você arruma um monte de problema. E as toxinas, elas não deveriam ser ingeridas. Ou seja, ao invés de você estar ingerindo nutriente, que é importante para o seu organismo, além de não estar ingerindo nutriente, você ainda ingere muitas toxinas. São várias as toxinas que existem nos alimentos atualmente. Mas existe uma toxina que danifica a membrana das suas células. Essa toxina já é uma conhecida sua. Se chama gordura trans. A gordura, ela é muito importante para o nosso organismo. Agora, a gordura trans, ela é uma toxina. Imagine você embrulhar uma bala. Imagine você pegar uma bala que está embrulhada em um papel, que está embrulhada em um plástico. E você começar a chupar aquela bala. Não faz sentido, né? Pois é. Quando você está com excesso ou ingere muita gordura trans, a sua célula parece que ela fica plastificada. E você sabe que a célula, ela precisa de respirar. Então é como se a sua célula estivesse com o plástico recobrindo. E aí fica ruim até para respirar. Estou falando da respiração aqui através do sistema respiratório, nariz, essa coisa não. Estou falando da respiração celular. Todo oxigênio que a gente respira vai lá para a célula. E a célula capta esse oxigênio para fazer todo o metabolismo. Então, a gordura trans, ela é uma toxina muito, muito danosa para o seu organismo. Além de ser uma toxina que já vai estar te prejudicando, ela é antinutriente. Sim, a gordura trans, ela é antinutriente. Ela faz com que você deplete nutrientes importantes para o seu organismo. Eu já falei em um vídeo meu sobre uma vitamina K modificada que está presente nos óleos vegetais que são hidrogenados e são trans. Então, além de ser uma toxina, ela rouba nutriente importante do seu organismo. Até por causa dessa vitamina K modificada, que é um antinutriente que está presente aí nos óleos vegetais trans. Então, olha só, onde é que está a gordura trans nos alimentos? Praticamente em todos os alimentos industrializados processados. Todos eles. Porque, na verdade, são todos feitos a partir do óleo vegetal hidrogenado trans. E quanto mais você aquece esses óleos vegetais, mais a gordura vai se tornando uma gordura trans. Quando você frita uma vez com óleo vegetal, ele não se torna 100% trans. Mas ele vai ficando trans a partir do momento que você vai aquecendo, que ele recebe a luz, que ele recebe o oxigênio. Tudo isso vai modificando essa gordura. E quanto mais você usa o óleo, o reuso, você usar de novo, mais trans ele vai ficando e mais problema você vai tendo. Sem falar que as frituras no óleo vegetal aquecem muito e acabam por carbonizar algum material, algum alimento. E você acaba comendo aquilo junto, devido às várias vezes que você reutiliza o óleo vegetal. Então, você aprendeu nesse vídeo que a gordura trans, na verdade, é uma toxina que atrapalha a sua saúde. Conhecimentos como esse, a partir dos alimentos, dos nutrientes que você precisa, das vitaminas, dos minerais que você precisa, você aprende fazendo um curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Na Faculdade Indústria da Saúde Brasil, você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico, que é a profissão de naturopata. Ou seja, a naturopatia é uma profissão e você vai se tornar um naturopata, que é a pessoa que estuda e que aprende a naturopatia. Você pode trabalhar na área da saúde natural sendo um profissional naturopata, usando métodos naturais para resolver problemas de saúde e também para prevenir, usar meios naturais para prevenir as doenças. O que é mais importante? Você pode ter aí a sua clínica, atender os seus clientes pacientes, a sua loja de produtos naturais. Você pode, quem sabe, até mesmo dar palestras sobre saúde e sobre alimentos saudáveis. Tudo isso você pode fazer tendo aí essa profissão no seu currículo acadêmico. As aulas são online, você não vai precisar nem sair da sua casa, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador para acessar as aulas. E ao mesmo tempo, as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que a aula está sendo transmitida, ou seja, tempo real. Esse vídeo, por exemplo, que você está assistindo, ele não é um vídeo ao vivo. Eu estou gravando nesse momento, mas você vai assistir isso daqui alguns dias, ou amanhã, ou depois. Não sei. Mas as aulas da nossa instituição são aulas ao vivo. No momento que você está assistindo, é o momento que ela está sendo transmitida. E qual que é a diferença disso? É bom porque você vai poder interagir em tempo real com o seu professor, com os seus professores, e também com os seus colegas no ambiente virtual. E essa interação é um dos pontos importantíssimos desse curso. Então você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. No final de dois anos, você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como um profissional naturopata. Olha só que legal, usar métodos naturais, meios naturais para promover saúde. E isso é muito importante. Não perca tempo, faça logo a sua matrícula, ligue no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que também é o WhatsApp. Você pode passar uma mensagem de WhatsApp, fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. E daqui a dois anos, você já vai ter mais uma profissão no seu currículo acadêmico.